Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receitinha de um manjar, gente, manjar de coco com calda de ameixa. Esse manjar fica uma delícia e é bem fácil de fazer e rápido. E o legal agora é que no final de ano, gente, dá pra vocês fazerem de sobremesa aí pra Natal, Ano Novo, porque ele é bem fácil de fazer e fica uma delícia esse manjar, gente. Vai ficar super bonito pra vocês servirem aí no Natal, tá? Então eu vou ensinar pra vocês essa receitinha, que é bem simples, gente, mas que fica muito gostoso, tá? Mas antes de começar o vídeo da nossa receitinha de hoje, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa like aí pra mim, gente, porque o like ajuda muito na divulgação do canal. Se vocês também puderem compartilhar aí na rede social de vocês, pode estar compartilhando o vídeo aí com seus amigos. também, que isso também ajuda, tá, o canal. E obrigado a cada um de vocês que está inscrito aqui no canal, tá, gente? Já vamos bater 4 mil inscritos no canal e eu agradeço a cada um de vocês que está aí inscrito. E aqueles que estão aí me acompanhando, tá, muito obrigada pelo carinho de vocês. Porque eu sempre recebo mensagens legais de vocês aí, então muito obrigada, tá, gente, pelo carinho. Então é isso, gente, vamos lá pra nossa receitinha de manjar. Então se você quiser aprender essa receita super saborosa de manjar, bem gostosa e bem fácil de fazer, é só vir comigo e vamos lá. Gente, pra fazer o nosso manjar, que eu acabei de falar pra vocês, a gente vai precisar dos seguintes ingredientes, tá? Um leite condensado, 200 ml de leite de coco, tá? 50 gramas de coco, pode ser ralado ou em flocos, aqui eu estou usando em flocos, 40 gramas, 4 colheres bem cheias de amido de milho e 1 litro de leite, tá? Desse 1 litro de leite eu tirei um pouquinho aqui pra mim poder já dissolver o amido, tá bom? E pra calda a gente vai precisar de... 100 gramas de ameixa, tá? 100 gramas de caroço, 100 gramas de açúcar cristal mesmo e 200 ml de água, tá? Pra calda. E agora esses ingredientes aqui pra fazer o nosso manjar, eu vou dissolver aqui o amido, tá no leite, já vou colocar aqui, ó. O leite aqui no amido e vou mexer bem pra dissolver. E depois eu vou levar esses ingredientes aqui todos, vou colocar numa panela e levar pra cozinhar, tá? Já mostro pra vocês. Agora a gente vai adicionar todos os ingredientes, tá? Aqui nessa panela pra poder cozinhar. Vou colocar o leite. O leite condensado. O leite de coco. O leite de coco. O amido de milho já é dissolvido em um pouco de leite, tá? Pra facilitar. E agora, gente, eu vou misturar bem, vou usar um fuê pra misturar bem tudo, tá? Os ingredientes. E o coco, gente, depois que tiver cozido esse creme meu aqui, aí eu adiciono o coco. Pode ser coco ralado ou em flocos, tá? Agora, mas tem que cozinhar aqui primeiro. Vou mexer bem. E agora eu vou ligar o fogo e vou deixar cozinhar, tá? Lembrando que tem que sempre tá mexendo pra não grudar no fundo da panela e queimar, tá bom? Olha, gente, tá começando a engrossar. Tem que mexer sem parar, tá? Pra não grudar no fundo da panela. Agora eu vou mexer aqui até ele dar o ponto, tá? Ele já tá ficando grosso. Olha, gente, meu creme já tá quase no ponto. Ele começa a borbulhar. Vocês estão vendo? Esse é o ponto já do creme, tá? Ele fica bem grosso mesmo. E começa a fazer umas bolhas já, ó. Agora eu vou adicionar nessa hora que eu vou adicionar o coco, tá bom? Pode ser em flocos ou coco ralado. Aqui eu tô usando em flocos, 50 gramas, tá? Adicionar aqui. E vou misturar bem. Pode colocar, eu tô colocando 50 gramas, na receita 50 gramas, mas se você gosta mais de coco, pode estar colocando até 100 gramas de coco, tá, gente? Não tem problema nenhum. E fica ainda mais gostoso. Quanto mais coco você colocar, mais gostoso ele fica. Agora eu vou desligar aqui um pouco, gente, ó. Já tá no ponto. E vou colocar numa forma de... Pode ser uma forma de pudim, uma forma de plástico. O que vocês quiserem aí, tá? Agora eu vou desligar aqui e vou colocar numa forma. Olha, gente, eu peguei uma forma, tô usando essa de plástico que pode ir no micro-ondas. E eu untei ela com um pouquinho de óleo, pode ser manteiga, margarina, o que vocês tiverem aí. Agora eu vou adicionar aquele creme que a gente cozinhou, tá? Nelo. Prontinho, ó, gente. Coloquei todo o creme aqui. Vou dar uma batidinha pra assentar tudo. Prontinho. Agora eu vou levar pra geladeira mais ou menos umas 4 horas ou até ele ficar bem firme. E eu consegui tá desenformando ele, tá? Depois eu mostro pra vocês. Já vou fazer a calda. Enquanto ele tá na geladeira, eu vou fazer a calda, gente. Que é 100 gramas de ameixa, 100 gramas de açúcar no cristal e 200 ml de água. Agora eu vou fazer a calda e vou mostrar pra vocês, tá? Eu só vou pôr isso aqui na geladeira e já vou fazer a calda. Gente, agora eu vou fazer a calda da... Calda de ameixa, tá? Dá pra pôr depois em cima do manjar. Vou adicionar aqui na panela 100 gramas de açúcar, tá? Açúcar normal. E vou esperar esse açúcar derreter. Olha, gente. Meu açúcar já derreteu. Já até ficou mais amarelinho. Agora eu vou adicionar a água, tá? Porque aqui eu não quero um caramelo. Eu quero a calda da ameixa, tá? Então eu não posso deixar de crescer muito. Mas se vocês quiserem só fazer um caramelo, agora eu vou adicionar a água. E vou deixar derreter. Novamente, tá? Porque aqui ele fica mais durinho depois que eu adicionar a água. E agora eu vou adicionar já as ameixas, tá, gente? Mas se vocês quiserem fazer só um caramelo pra colocar por cima, também pode fazer, tá? Não precisa nem adicionar a ameixa. Mas aqui eu tô fazendo um manjar com calda de ameixa. Então eu vou adicionar as ameixas. Agora eu vou esperar a calda ferver, tá? Porque tem que derreter aqui o açúcar, tá? Novamente. Enquanto isso, já vai cozinhando também as ameixas, tá? E pegando o sabor. Na hora que estiver no ponto, mexendo de vez em quando, tá? Depois eu já mostro pra vocês. Olha, gente. Minha calda já tá quase pronta. Deixar só mais um pouquinho pra dar uma engrossadinha. E é isso, ó, gente. Tá pronta a calda de ameixa. E agora eu vou reservar ela aqui. E depois que o manjar já estiver ao ponto de desenformar, acho que mais, mais ou menos umas 4 horas de geladeira, ele estiver bem firme. Aí depois eu vou desenformar ele e colocar a calda por cima, tá? Mas depois eu mostro pra vocês. Então, gente. Agora, meu manjar já firmou, ó. Já tá até descolando da beira da forma. Agora eu vou desenformar ele e colocar a calda de ameixa, tá? Não foi nem 4 horas estar na geladeira. Foi mais ou menos umas 2 horas e pouco. Olha, gente. Virei o prato. Olha, gente. E é bem fácil de tirar. Se vocês têm essas forminhas aqui, eu paguei super baratinho. Até comprei no dia que eu fiz compra ela. E você passa um óleo, um pouquinho de óleo, gente. Ela desenforma bem fácil. Olha que bonito que fica nosso manjar assim, desenformado. Ainda mais agora, gente, pro Natal fazer essa sobremesa, gente. Com certeza, seus convidados vão adorar. É uma dica aí pra vocês também fazerem no Natal. A calda de ameixa, eu reservei aqui, ó, minha calda. Que eu fiz aquela hora. Mostrei pra vocês como faz. Agora eu vou colocar ela. Ela já também tá fria, tá? Então agora eu vou colocar ela aqui em cima desse manjar. Olha, gente, como ficou. Ficou super bonito. E essa calda de ameixa dá um toque muito bom nesse manjar, gente. Gente, é perfeito esse manjar. Vocês têm que fazer aí na casa de vocês, pra vocês experimentarem. Agora eu vou cortar aqui um pedaço pra vocês verem. Que delícia que fica. Olha isso, gente. Fica muito, muito, muito bom. Olha esse pedaço, gente. Eu coloquei mais um pouquinho de calda aqui em cima. Olha isso. Fica maravilhoso esse manjar. O sabor do coco com ameixa super combina. Faço aí na casa de vocês, tá bom? Pra vocês experimentarem. Então eu vou ficando por aqui, gente. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da receita, tá? Não esqueça de deixar o like aí pra mim no vídeo. E se inscrever no canal, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau.